Amanhã a ONG Amor de Passo Fundo vai fazer uma festa em homenagem ao dia da criança. Só que o pessoal precisa da ajuda da comunidade e olha só, ainda eles precisam de brinquedos. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós convidamos o presidente desta ONG, Milton Serpa Menezes. Sempre muito bem-vindo aqui na UPF TV. Obrigada, Milton, por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço. Bom dia, Thaís. Bom dia aos telespectadores. É uma oportunidade para a gente divulgar o trabalho, porque, na verdade, as pessoas não estão ajudando a ONG. A gente não está pedindo para a ONG. A ONG é apenas um instrumento, é um intermediário, na verdade, para tentar dar uma alegria, ver essas crianças sorrindo. Então, por isso que a gente precisa da comunidade, porque a ONG sozinha a gente não consegue fazer nada. Bom, antes da gente falar do que é preciso e como cada um pode ajudar, Milton, bem rapidinho, a ONG existe há pouco mais de dois anos e atende crianças e adolescentes de que idade? De quais idades? A ONG, a proposta é para auxiliar essas famílias mais carentes, que não têm oportunidade, às vezes, de dar uma educação melhor para o filho, de dar uma atividade, oficinas e coisas para eles aprenderem. Então, eles têm um espaço para construir, então, uma identidade, alguma coisa, uma base sólida que permita que essas crianças sejam alguém no futuro, que tenha uma vida diferente dos seus familiares. De quais são as idades? Nós trabalhamos desde os pequenos, bebês, até 16 anos. Até 16 anos. Oferecendo atividades das mais variadas, Milton. Isso, é que a gente depende muito da comunidade, da participação. Então, tem artista plástico, tem músico, tem educadores, tem pessoal de artes marciais, assim por diante, que vão e fazem atividades em determinados horários, e a gente vai montando conforme a disponibilidade das pessoas que se propõem a ajudar. Quantas crianças e adolescentes hoje, Milton, são atendidos? Hoje nós temos matriculadas 66 crianças. É uma grande responsabilidade oferecer o lanche, muitas vezes se preocupar até com questões que acontecem dentro da própria família daquela criança. Sim, a gente tem que fazer um acompanhamento, nós temos psicóloga, pedagoga, assistente social, que a gente procura se interar, né? E tem muitos problemas, às vezes, que a gente tenta intervir para auxiliar a solução dos problemas. Bom, e quando a gente fala em ONG, amor, a gente está se referindo a ONG Agentes do Amor Divino. O nome agora ficou um pouquinho mais curtinho. Amor resume muito bem o trabalho de todos os voluntários, né, Milton? É, com certeza. E foi a sugestão, tanto uma agência que está nos prestando voluntariamente, né, um apoio, e para a gente, então, mudar, que seria mais fácil para divulgar, né, o trabalho. Com certeza. A ONG Amor faz uma festa amanhã para mais ou menos 300 crianças? É, pelos anos anteriores, né, a gente faz uma festa aberta, não só para aquelas que a gente atende, mas para toda a comunidade da Redondeza, ali onde fica a ONG, né, que envolve o bairro, então, Vitoris, Vila Fátima, Dona Elisa, Anes, né, então, para permitir que essas crianças tenham a oportunidade, digamos, de brincar, brinquedos infláveis, de ter comidas, salgadinhos, doces, refrigerante, picolé, à vontade, né. Pelo que você me contou, a comida amanhã está garantida, a princípio deve ter para todo mundo. O que estão faltando são os brinquedos, Milton. É, comparando com os outros anos, né, porque até doces, hoje estava de manhã ainda as voluntárias lá separando, né, porque nós temos que deixar tudo organizado por faixa etária, coisa, porque a gente não sabe também quantas de cada faixa, mas a gente deixa um pouquinho a mais, né. Se é menino, se é menina. Menina, daí bebês, dois a três anos, três a seis, seis a dez e dez para cima, né, então, tem que separar. E daí a gente, para a gente na hora, porque a gente vai aprendendo, para uma criança não pegar, entrar dez vezes na fila, a gente só entrega na hora de ir embora. E tem um portão na hora, então, pegou o seu pacote e vai embora, né. Perfeito. E daí vem o outro para não ficar um com um monte de presente e outro não, né. Então, a gente procura distribuir de maneira uniforme pelas faixas etárias. Bom, ainda dá tempo de você comprar algum brinquedo, se você puder, durante esta sexta-feira ou até mesmo no sábado pela manhã. Agora, se você não tem condições de contribuir com o brinquedo, você pode ajudar com o seu trabalho. Certo, Milton? Sempre faltam voluntários na ONG. Sempre, com certeza, porque como a nossa entidade tem essa característica, não tem uma entidade fomentadora por trás, né. Então, foi a minha vontade pessoal reunir mais uns amigos e a gente criou. Bom, então, a sede foi cedida por mim, né, com incomodado as coisas. Até hoje, praticamente, eu paguei a maior parte das despesas, né. E daí a gente depende de voluntários ou pessoas que contribuam, né. Por exemplo, além de contribuir, então, como voluntário, também pode ser em dinheiro, porque nós vamos ter que pagar os brinquedos, né, nós vamos ter despesas para pagar. E também, daí, quem não pode, pode fazer um depósito na conta da ONG. Entra no site, lá na www.amor.org.br, que tem, então, como contribuir, né, em forma de dinheiro, que daí a gente usa esse dinheiro para pagar, principalmente os brinquedos inflados, que a gente tem que pagar. Bom, a gente vai aqui, dá todo o serviço agora, todas as informações. Milton, muito obrigada. Sucesso. Boa sorte na festa de amanhã. Muito obrigada. Obrigada. Bom, e a festa, então, vai ser às duas horas da tarde, na sede da ONG, que fica na rua Dona Elisa, na Vila Fátima, em Passo Fundo. Outras informações, se você ficou motivado em ajudar, você pode ligar para o 3313-6939 ou no site, como o Milton disse agora há pouco, amor.org.br.